Sequestraram o teatro Esse fake aí de parecer londrino e tal O bairro Bonfim tem 30 mil moradores É um dos mais tradicionais A área que hoje constitui o Bonfim Sempre foi habitada pelas minorias raciais Pelos desvalidos e pelos marginais O Bonfim é mais do que só um bairro Em Porto Alegre ele foi um lugar Onde as pessoas iam lá e faziam coisas juntos Tem um centro energético de mudança, de criação Toda cultura marginal de Porto Alegre Acontecia no Bonfim Estuda a história do rock'n'roll No Rio Grande do Sul, nos anos 80 E o cinema também O pessoal ligado à contracultura As transformações de comportamento Tinha teatreiro, tinha viado Tinha artista, tinha músico Tinha fim de semana e tinha 5 mil pessoas na rua O corredor de Werms não funcionava Todo mundo ali andando de skate, queimando beck Ela era nada mais do que a liberdade total Gostava de basicamente me fantasiar Assim, por exemplo Olha, os nossos jovens se pertentam E toda aquela coisa assim Se você é jovem, andar pela rua A brigada, a polícia te pegava Eu sempre, não quero as irritava Eles, eu só era feliz Nesse contexto eu vim para Porto Alegre Duas semanas depois eu fui preso Foi uma coisa bem engraçada O negócio era aprender fazendo Como é que tu toca aquela porcaria no ar, na rádio E eu disse, pior é que tá fazendo sucesso De repente quando eu via, eles estavam fazendo shows Eu achava uma irresponsabilidade total Nós fizemos, acho que em duas semanas Duzentos e poucos mil espectadores Em dois cinemas em Porto Alegre A gente forjou o movimento Cada um tinha mais de uma banda E a gente fingia que eram várias mesmo No bar do João No bar do João Eu penso que acabou Não foi bastante Esses anos 80 é uma fraude Um fraude